Olha aqui a CNN hoje, a guerra está prestes a mudar e a Ucrânia percebe que vai ter de passar a uma fase mais defensiva. Vou falar o que é guerra de atrito aí. Olha aí, a guerra está prestes a mudar e a Ucrânia percebe que vai ter de passar a uma fase mais defensiva. Então, vocês perguntaram o que é atrito, está aí. Comandante, li um livro sobre a 2ª Divisão Panzer do Guderian. Eles começaram com 17 mil homens em 1941 e terminaram com 201. Pois é. Eles não têm mais o que lançar para ataque, né Ricardo? Eu vi uma estatística hoje, eu não sei até que ponto que é verdade. Até a CNN já está admitindo. Eu vi uma estatística, eu não sei se é verdade, não sei se é verdade, tá? Estou vendendo para vocês de jeito nenhum, não sei se é verdade. Mas parece que tem 160 mil jovens em idade militar refugiados na Alemanha, ucranianos. Dizem que tem 160 mil ucranianos em idade militar refugiados na Alemanha. Também, tamanho reduzido. Você acha que a Ucrânia perdeu, falem 400 mil mortos, eu não duvido não, eu acho que é por aí. Você acha que Israel aguentaria isso? Não aguenta, cara. Não aguenta. Simplesmente não aguenta. Até agora funcionou, Israel. Eu não acho que daqui para frente vai funcionar não, mas boa sorte para eles, né? É, exatamente. Guerra de atrito é gastar o inimigo. Exatamente. Exatamente.